Fala galera, beleza? E showgamer aqui, hoje aqui com mais um vídeo, nesse vídeo, bom, hoje eu trago pra vocês aqui pessoal, mais um mod de Minecraft, exatamente, estamos aqui no nosso grande cenário, pra mostrar o mod de hoje, que na verdade o mod de hoje pessoal, ele está em working progress, exatamente, no caso ele está em desenvolvimento, então ele não está aquela coisa, digamos que esteja muito perfeita assim né cara, mas vamos que vamos galera, o nome do mod de hoje se chama Dimensional Durs, exatamente pessoal, vamos que vamos, aqui já tem algumas coisas desse mod, parece que eu estou soltando aquela flatulência marota né, mas não tem nada a ver com isso, eu vou primeiramente mostrar aqui esse baú, que tem algumas coisas desse mod, que esse mod basicamente eu achei bem bacana, porque ele adiciona uma coisa que nenhum mod, alguma outra vez eu já vi que tem adicionado, que é você poder criar sua própria dimensão, vamos ver, ó, aqui a gente tem alguns craftings e tal, eu vou pegar essas duas Iron Durs aqui, que no caso são as duas portas de ferro, vamos craftar aqui, uma Dimensional Durs, exatamente, vamos lá, Rapidex aqui, olha só, Dimensional Durs, agora a gente precisa também desse crafting aqui, que no caso eu coloquei dois ali só pra ficar bonitinho, mas vamos que vamos, vamos colocar aqui ó, um, dois e dois, beleza, a gente tem a Trap Durs agora, seguinte pessoal, isso daqui, depois eu vou mostrar pra vocês o porquê disso, seguinte, a gente vai colocar então aqui a nossa Dimensional Durs, vamos abrir, calma aí, vamos abrir, e entramos aqui ó, a gente vai entrar na nossa própria dimensão pessoal, só que aqui é tudo escuro, tudo escuro mesmo, a gente pode pegar aqui alguma coisa pra gente construir, então a gente mesmo pode construir a nossa própria dimensão assim, construindo na mão né cara, isso eu achei bem bacana, porque nenhum outro mod faz isso, a gente tem um mundo, praticamente todo livre, bem grande mesmo, pra gente fazer uma nossa, uma grande dimensão, o mod ainda disse que o criador do mod vai adicionar mais algumas coisas pra ficar mais fácil de construir a sua própria dimensão, bom, agora pra voltar desse lugar aqui, a gente tem que colocar uma cobblestone e colocar a Trap Durs e apertando aqui e abrindo ela, a gente pode voltar caindo aqui, mas eu não vou voltar porque eu vou falar mais algumas coisas ainda sobre essa Dimensão Marota, e galera, eles colocaram algumas outras coisas também aqui no Criativo, você pode ver que tem esse Link Signature e Rift Remover, beleza? A gente tem o Rift também, algumas coisas aqui que eles estão trabalhando nisso, falaram que vai ser algumas coisas também pra facilitar aí a sua construção da sua própria dimensão, eu achei isso muito bacana a iniciativa desse mod cara, foi realmente bem bacana, esse daqui principalmente vai ser bem bacana também, eu não vou dar muito spoiler, mas é isso aí, eu vou deixar o link aí pra vocês verem tudo certinho, então como tá aberto aqui o nosso Trap Durs, vamos pular, pulei, calma aí, não, não foi muito bem assim né, não era assim pra pular e ficar nele no lugar, beleza, aí vai pulado, beleza, caiu aqui, olha só, voltamos então, se a gente quebrar, pera aí, deixa eu colocar de dia, porque de dia é mais bonito, é mais bonito, beleza, olha só, se a gente quebrar a porta então, depois de um tempo vai ficar essas fumacinhas, por isso que tá aqui, eu fui fazer ali e acabei quebrando aí, ficou essas fumacinhas assim, parecem as flatulências, como eu disse pra vocês, então é isso pessoal, o mod de hoje ele é bem diferente um pouco, mas que eu queria mostrar pra vocês, porque apesar de ele ainda tá em fase beta, mas eu achei ele bem bacana, pela sua iniciativa aí de você poder fazer a sua própria dimensão, não sendo você criando um próprio mod né, então é isso pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, se você curtiu e gostou, obviamente né, curtiu e gostou, deixa o seu like, seu favorito, porque isso me ajuda bastante, e se você gostou do mod também, ele tá na descrição do vídeo aí pra você poder baixar, pra ele, beleza, olha só, vamos pular aqui, eu tinha colocado umas cabestões aqui, mas não foi muito preciso, né, então é isso pessoal, muito obrigado, se vocês não conhecem ainda minha fanpage do canal no facebook, também tá aí na descrição, twitter, redes sociais e tal, caraca, olha só, fiz várias, eita, o que tá acontecendo aqui, tá fazendo uma carreira de, de flatulências, e vamos, vamos flatular, olha só, a flatulência foi bem grande aqui, pelo jeito, hein, cara, olha só, criou bastante fumacinhas, então é isso pessoal, vou nessa, muito obrigado, fiquem na paz, um abraço, falou, e fui, até o próximo vídeo, me ajuda bastante até pra quem quer fazer uma intro, sei lá, alguma coisa de Minecraft, ou uma cinemática, machinimas, que é, machinimas pra quem não sabe, é, curta-metragens, e etc, etc, é, só, é, só,